Cigarros com sabor serão retirados do mercado brasileiro num período de dois anos. A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foi aprovada agora há pouco. A norma restringe qualquer uso de aditivos que reduzem os aspectos desagradáveis da fumaça, o que alterem o aroma dos produtos que possuem nicotina. Segundo a Anvisa, esses aditivos tornavam os produtos derivados do tabaco mais atrativos. De acordo com a agência, no Brasil, o tabagismo é responsável pela morte de 200 mil pessoas, todos os anos.